o que que você tem bebê? vai lá que beleza viu, dá um pulo logo você tá querendo coragem, a água tá fria tá sim, tá boa, pula lá e você vai é, eu quero uma foto de cima vai lá Kaique, fica ai ó ia na água não a Lu quer ver se tu sabe nadar mesmo? a Katia ela disse que tu sabe nadar vem moço as corajosas vai lá Lu, ensina as meninas como é que banha como é que nada a Katia ela é medrosa Lu, a Katia ela não banha água fria não vai Lu vai Lu vai Kaique, nada moço, pula já logo ai fica ai fica ai Bessa, vai embora e tu não banhou ainda é e nem vai fazer o favor de vir pra cá escondido viu a hora da carinha de querer trazer os coleguinhas é meu Deus, dá um sabão logo seu velho tem medo é vai logo moço tá gelado vai embora, vai ficar ai ele chora ai ai ele chora, mas eu tenho gosto a Irene chora é as morsogas, como é que tu viva ai Bessa? tá mordendo as tuas costas ai Kaique e é grande vai sair então sai da água então já que não vai banhar pra sair é mutuco é mutuco é mutuco da da usinara não é muriçoca não agora parecia as muriçoca e é grande que viu não é isso não tá nem tu dá um tiro de carne vai Kaique você vai se botar de lá e empurrar o Kaique vai lá Lu, dá um empurrão nele pegou lá mesmo, você não entra logo pegou Kaique, mudou lá sim vai Kaique, mudou lá sim o Kaique não sabe esse Kaique é mufino é mufino é mufino o Kaique pode sair, tu não vai banhar mais não pode sair, já era, já banhou já o Kaique não é desse o Kaique é um chão 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 pega ele joga água nas costas dele olha o muriçoca nas costas dele joga água ai joga água nas costas dela é para animar você vai rapaz só para você é um chão não te encobre não pode andar vai nadar a as costas que sabe nadar o Kaique é um chão o Kaique é um chão o pai vai nadar vai nadar o pai vai nadar o pai vai nadar o pai vai nadar A Lu tá doida pra ir, vai Lu Vou jogar grito Ô Lu, rola essa pedra Ele vai cair nessa pedra aí, rola ela pra cá A Lu aprendeu lá nas lagoas do Tonazo Não, na lagoa do Tonazo Fez uma piscina na casa da Lu, aprendeu lá Vai Lu, tá bem Lu, tá com medo? Vai Lu, não é nem morro agora Vai Kaique Mas quem aprende agora não vai dar muito tempo Vem mãe, por que você quer sujeir ainda? Já lá Eu falei pro Le, pra ele roçar aquela parte lá, ó Pra ficar limpinho lá Quando? Tinha banho lá em casa e aqui tá rocedado, né? A gente vai acabar banhado de noite Quando? Aí que tá mal grito nessa água Vem mãe Pô, filho, não tem que ir fazer o banho na água fria Vem lá em casa Eu não, a gente já banhei hoje Pera aí Ué, tomar banho? Banho o quê? Só 24 horas Dois catengos ali, ó Não gosto de tomar banho não Tem bode, gato Que nem bode Tem medo d'água É, eu tô igual a bode Dá um trovão, salveu a carreira É quentinha também Eu não sei mais, né, Kaique? Agora eu vou embora Eu não sei mais, né?